Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho com alegria, essa festa de São Pedro e de São Paulo, pode ser mais forte. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, você aqui, presente no Santuário do Pai das Misericórdias, você em casa, eu posso ter a liberdade hoje de fazer uma homilia eminentemente para os casais, claro, respeitando aquilo que é a festa, a grande solenidade de hoje, porque são muitos casais aqui. Então, crianças, se o tio falar alguma coisa aí mais de casais, vocês olhem para cima, faz de conta que não entendeu. Vem que a criançada de hoje está mais esperta que nós, na nossa geração, quando tínhamos 20 anos, porque eles têm acesso a tanta coisa que a gente não tinha, né? Mas eu vou falar sobre casais, nós estamos no acampamento de casais, você assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, talvez ligou agora, pela internet, só para te situar, essa missa encerra, conclui o acampamento de casais na Canção Nova. E veja bem, nós celebramos São Pedro e São Paulo, o padre está usando paramentos vermelhos, porque ambos foram mártires, né? Ambos têm uma importância singular na construção, na edificação da fé cristã. Muitos estudiosos do cristianismo constataram que se não fosse, por exemplo, a evangelização de Paulo, nós não seríamos cristãos no Ocidente. Se não fosse a firmeza de Pedro, não existiria a igreja. Claro, Jesus já queria, ele talvez arranjaria um outro meio de fazer acontecer, mas Jesus quis se usar de Pedro, se utilizar de Pedro, quis se utilizar de Paulo. Tanto que o livro dos Atos dos Apóstolos, eles são basicamente divididos, ele é, desculpa, basicamente dividido em duas partes. Primeira parte, Atos de Pedro, de capítulo 1 até o capítulo 13, meio, 14. E a segunda parte, depois do capítulo 15, que é o concílio de Jerusalém, até o final, 16 até 26, são os Atos de Paulo, falando o que Paulo fez. Então, são figuras muito importantes para nós. Hoje também é o dia da igreja, é o dia no qual a gente celebra a beleza da igreja, corpo místico de Cristo. Gente, Jesus quis a igreja. Eu tinha um bispo que dava aula para mim no seminário, que dizia, é tão verdade que Jesus quis a igreja, que nem nós, padres e bispos, conseguimos destruí-la, ele falava. E ele era bispo, falando para nós, seminaristas, né? Claro, ele estava fazendo referência ali, brincando, claro, na aula de teologia, dos erros de muitos padres, de bispos ao longo da história, mas nem os erros dos cristãos, dos consagrados, conseguiram destruir a igreja, que é algo querido por Jesus, é algo lindo. A igreja não é só o templo que você vê, é o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo nesse mundo, é algo muito lindo. Eu já quero até, antes de entrar na realidade dos casais, pedir para você que está aqui, quem está em casa também, uma grande salva de palmas para a nossa igreja. Para os nossos superiores, para os padres, para os padres missionários, pode ser mais forte. É hora de você lembrar daquele padre que te batizou, daquele missionário, talvez. Quantos relatos eu escuto de pessoas que moravam no sítio, nas fazendas, iam missionários, iam padres de cavalo para batizar as crianças, para fazer os casamentos, né? Nós precisamos celebrar, venerar, amar, reconhecer a igreja como um dom fantástico. Mas veja bem, São João Paulo II dizia na Familiares Consórcio, que é uma encíclica linda que ele escreveu, que a igreja é o corpo místico de Cristo, é algo lindo com a sua estrutura, com o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, as religiosas, as comunidades de vida, o povo de Deus. Mas, São João Paulo II insistia em dizer que cada família precisa ser uma igreja doméstica. Cada casal precisa viver, fazer da sua casa um templo. E o que isso significa? O que é a igreja? A igreja, sobretudo aqui o altar, eu estou celebrando a missa, daqui a pouco o padre vai impor as mãos, sobre o pão e o vinho, invocar o Espírito Santo, repetir as palavras que Jesus diz na última ceia, e o pão e o vinho vão se tornar o quê? Corpo e sangue de Cristo. Então, a igreja é o lugar no qual Cristo é gerado. Na Eucaristia, nos sacramentos, na pregação da palavra. Então, quando São João Paulo II, presta atenção, quando São João Paulo II falou que ele queria que as igrejas, que as famílias fossem igrejas domésticas, ele estava dizendo para vocês, casais, para nós, famílias, que ele gostaria e que Deus quer que as famílias gerem Jesus, gerem o Cristo. A igreja é o lugar no qual o Cristo é gerado. E a família é chamada a gerar Jesus. Gerar Jesus pelo amor, pela comunhão, pela educação dos filhos, pelo perdão celebrado em cada dia. É fácil viver em família? É fácil viver um relacionamento, um matrimônio que dure? Claro que não, né? Haja vista pelas diferenças. Gente, ninguém vai viver bem uma vida em casal se não souber celebrar as diferenças. Eu não estou dizendo aceitar, não, porque aceitar é muito banal, né? É celebrar. O seu marido é muito diferente de você. A começar na aparência, né, filha? Deus caprichou muito mais na senhora, né? Isso é fato, não é verdade? E você não fica essa cara, não, homem. É só você olhar do lado que você vai ver, né? Como dizia o Padre Léo, ele fez a gente tão reto na mulher, já colocou um airbag duplo, né? Então, o Padre Léo que falava. Toneou direitinho, o homem é aquela coisa, né? Mais reta, assim. Mas que é diferente. E é, não é? Esses dias eu contei atrás numa missa, eu não lembro nem se foi aqui. Eu percebi um dia as diferenças gritantes na concepção masculina, feminina, entre homem e mulher. Há muita diferença, gente. Não é que nenhum é melhor nem pior. São diferentes. Deus os fez diferentes. Eu fui de férias uma vez, minha família é do Paraná, né? E eu fui com a minha sobrinha, acho que eu a tinha levado no cinema. Na época ela devia ter ali uns 17, 18 anos, se eu não me engano. Tinha levado no cinema e tal. O tio mora longe, né? Eu sou missionário, vejo minha família poucas vezes no ano. Então, quando eu vou de férias, eu gosto de estar muito com elas, né? Aí a levei no cinema. Levei ela para comer alguma coisa que ela gostava, que não era nada light, diga-se de passagem, estou lembrando agora. Aí, voltando do cinema, tinha uma avenida grande, nós tínhamos que subir para chegar em um semáforo e depois continuar para a nossa casa, né? Aí aconteceu um acidente na nossa frente, né? Aconteceu um acidente, mas o carro de trás chegou com tudo no carro da frente. Bateu na traseira, sabe? Quebrou o parabrisa, o vidro de trás, desculpa, aquela confusão. De repente, o motorista saiu meio cambaleano, não sei se tinha chapado, tomado uma cachaça, ou se tinha mesmo, talvez pelo baque da batida, meio ruim, né? Saiu de um lado meio cambaleando, e de repente saiu a mulher do outro lado, né? E eu já estava pensando, gente do céu, será que machucou, né? Será que a polícia vai chegar? Será que tem seguro, né? O carro é bonito. Aí minha sobrinha olhou para a menina saindo e falando, nossa, falou para mim, nossa, tio, você viu o brinco dela? Combina com o sapato. Eu falei, o que é, filha? Eu estou com medo, estou preocupado, se a mulher morreu. Eu, não, mas olha só, é um lilás bonito, tal, tal, tal. E o vestido também está na paleta. Está no quê? Paleta de cores, né? Não estou falando que sempre é assim, né? Foi minha experiência na minha família, tá? Estou generalizando ninguém. Mas que há uma diferença gritante, há, né? A gente homem, salvo raras exceções, a gente quer que o mundo acabe em barranco para a gente morrer encostado, né? O marido, está tudo bem. Põe o lixo para fora, já vou, já vou. Daqui três dias o lixo está lá fedendo, né? Rato, tal. Tirando os homens que estão aqui no santuário, claro, né? Estou falando isso assim de outros lugares, né? E mulher, faz assim, hum... Aquele sorrisinho falso, isso mesmo, padre, isso mesmo, né? E lixo que é o abençoado aí do lado, né? Mas há diferenças. Muito grande a diferença na concepção masculina e feminina. É interessante, né? Eu vejo, a gente como padre, é tão bonita a experiência. Eu tenho, vou fazer 11 anos de padre agora. Não é só tão tanto tempo. Mas 11 anos, num ministério intenso, você vai tocando em muitas realidades, né? Você vê quando um homem e uma mulher envelhecem juntos. Gente do céu. O homem envelhece de um jeito muito diferente da mulher. A mulher, ela... Eu não estou querendo acabar com os homens hoje, não, tá? Porque eu sou dessa raça também. Mas eu preciso ser sincero em algumas coisas que eu percebo, né? A mulher, ela envelhece, né? Necessitando mais carinho, mas aprendendo a dar mais carinho, né? Se tornando mais mãe, mais vó, né? E, às vezes, o homem envelhece no sentido oposto em alguns momentos, né? Ficando, querendo ficar cada vez mais quieto, mais sozinho, mais que a televisão, né? E a mulher cada vez mais com os filhos, com os netos, né? Como congregar tudo isso? Como envelhecer junto? Como ser fiel no sacramento do matrimônio diante de tantas diferenças? E outras diferenças que eu poderia citar. Diferenças de temperamento, né? Diferenças de educação, de criação, de concepção de mundo. Você tem que entender que a sua esposa, marido, vê a mesma coisa que você vê de uma maneira diferente. O seu marido vê a mesma coisa que você está vendo de uma maneira diferente. Ele não é errado, nem ela é errada, ele somente é diferente. E é preciso celebrar as diferenças no relacionamento. Senão, ninguém consegue permanecer junto. Celebrar as diferenças. E tem diferenças que são gritantes, né? Eu fico vendo, né? Tem pessoas que têm uma concepção. A vida tem que ser assim, para a bendita da esposa, às vezes, né? Assim. Se sair aqui, nossa, eu quebro o pau. E, às vezes, com coisa de religião, né? Aí, às vezes, o marido manda até um áudio assim. Padre, vem almoçar aqui em casa. Mas fala isso, isso, isso para minha esposa. Eu falo, o que é isso, pai? Deixa o Espírito Santo me inspirar, pelo menos. Não, não, padre. Ela está achando que tem que ser assim, né, padre? Toda noite está com dor de cabeça, padre. Não sei o que está acontecendo. A gente não conversa mais à noite, padre. Ô, filho, eu vou tentar rezar, né? Pedir o Espírito Santo, padre. Pede, padre, o Espírito Santo que venha com pena e tudo. Essa pomba do Espírito Santo nos ajudar, né? Porque está feio, padre. A mulher nunca viu uma mulher com tanta dor de cabeça. Eu falei, eu já vou levar, assim, umas cinco Tilenol para ela aí, para ver se ajuda, né? Tal. Mas existem diferenças gritantes. Diferenças na maneira de ver as coisas. E tem gente que, além de ser diferente, é chato, né? Claro que aqui não tem ninguém assim. Nem nos assistimos, é chato. Tem que ser assim, dessa forma. Se mover um milímetro para a direita. Nossa! Começou a Terceira Guerra Mundial, né? Mas Deus está nos chamando para que as nossas casas sejam igrejas domésticas. O que mais acontece na igreja? Cristo é gerado e igreja é um lugar no qual o amor acontece. Você sabe que está tão difícil falar de amor hoje em dia? Você aqui, você em casa. Está tão difícil pregar sobre o amor hoje em dia. Por quê? Porque nós somos uma geração treinada para usar pessoas, não para amar pessoas. Nós estamos sendo treinados para usar. Usar, ter prazer e depois descartar. Mas São João Paulo II também dizia nas catequeses, sobre a teologia do corpo, que o amar é o contrário, o exatamente oposto do usar. Quem ama, não usa. Quem ama, cuida. Quem ama, celebra a vida do lado dessa pessoa. E tanta gente não entendeu que o amor, ele é compromisso. Exige uma dimensão de compromisso no amor. Tem gente que confunde amor, tem gente que fala, ai, eu vou fazer amor. Está fazendo qualquer outra coisa, menos amor. Porque amor exige doação, amor exige compromisso. Quantas pessoas, gente, o que eu mais encontro, olha, eu estou decepcionado um pouco com a nossa raça, viu homens? Estou decepcionado. O que eu mais tenho encontrado antigamente é um tiozão de 50, com tênis all-star, na moda, achando que é um adolescente, dizendo assim, eu tenho medo de casar. Me perdoe, é um mole, é um molecão criado com a avó, fraco. Porque homem de verdade assume compromisso. Bíblicamente, é isso que faz o menino deixar de ser menino e se tornar homem. É a coragem de assumir compromisso, de assumir uma família, de assumir uma vocação. Mas a gente vê uma geração de moleques aí, com 50 anos, me perdoe, mas preguiçoso, medroso. Ai, eu não sei se eu vou ter condição de ser pai. Meu filho, ser pai é fácil, você já sabe o caminho, você já deve ter, né? É simples. Claro, não seja um irresponsável, mas também não seja um medroso. Tem gente que está esperando a não sei o quê. Ai, eu namoro há 17 anos, mas eu ainda me sinto inseguro. Deixa de ser mole. Deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser, sabe, fraco. Me perdoe a sinceridade. Você não é, é homem ou é um saco de batata? Assuma essa mulher que Deus colocou na sua vida. Você vai ficar brincando com ela até quando? Mulher, era para você estar aplaudindo nessa hora, né? As mulheres já eram para falar, isso mesmo. Brincando. Olha, eu estava brincando, mas elas aplaudiram mesmo. Porque as mulheres prestam mais atenção nessa hora que os homens, mas os homens têm que prestar mais atenção, porque eu estou falando com vocês. Sabe por que eu estou falando isso? Você pode achar, se não, Nossa, de onde o pato está tirando isso? Eu escrevi um livro ano passado, eu lancei, chamado Curar e Restaurar o Masculino. Um livro de 200 e poucas páginas, quase 250 páginas, nas quais eu estudei por anos. O fenômeno da masculinidade, aquilo que é chamado hoje em dia de crise de masculinidade, né? Nós vivemos uma crise na masculinidade. O movimento ideológico de repressão da masculinidade. Existem pesquisas que eu coloquei no livro, que comprovam, por exemplo, que em muitos lugares os meninos estão sendo punidos por reagirem, agirem e pensarem como homens. É pecado ser homem, né? Desculpa por ser homem, tá? Me perdão. Perdoa por ser homem. Existe um movimento ideológico articulado, que começa nos países ricos e está chegando aqui na cultura e tudo mais. E falando daquilo que é chamado de síndrome de Peter Pan, né? Desses homens que nunca crescem, que têm 50 anos e agem igual adolescentes, não? Com aquele tenão de adolescente, achando que está pegando todas, achando que é gatão, né? Vou levar um presente para você. Qual? Um espelho. Para você ver que você já não é, mas é esse meninão, né? Mas essa síndrome de Peter Pan foi diagnosticada por alguns psiquiatras e psicólogos americanos na década de 80, né? E hoje existem muitos estudos comprovando isso, como que se desenvolve. É um dado cultural de uma geração de homens, sobretudo homens, que não querem assumir compromisso. Não querem assumir compromisso. E eu digo para você, se você for esperar, está tudo certo para você casar, para você ser padre, no meu caso, para você ter filho. Meu filho, você nunca vai ter. Tem gente que só quer ter filho quando tiver dinheiro de comprar uma mansão, passar férias na Bahamas, pagar para criança inglês, japonês, francês, judô, balé, braile. Você não precisa dar tudo isso para o seu filho. Você precisa ter coragem de assumir compromissos definitivos. A vida não é uma brincadeira. O amor exige compromisso. Mas estudando isso, eu fui vendo. Coloquei essas pesquisas todas no meu livro e coloquei também aquilo que é chamado de masculinidade bíblica. Existem quatro princípios em toda a Sagrada Escritura que mostram o que é ser homem, né? E ali, um dos princípios de masculinidade bíblica é a disposição ao sacrifício. Todo homem, biblicamente, foi chamado por Deus para o sacrifício. Sacrifício, a palavra sacrifício do latim quer dizer satiróferi, quer dizer um sacro ofício, um sacro trabalho, uma santa doação, uma santa entrega. O homem é chamado a assumir compromissos, a se sacrificar pela sua família. A assumir a sua esposa, a parar de ficar pulando de galho em galho, né? Sabe? Mas nós estamos sendo ensinados a usar e não a amar. Nós estamos sendo ensinados a viver pílulas de prazer e não o compromisso do dia a dia. Porque é muito fácil, né? A traição, por exemplo, é sempre uma ilusão. Sempre. Porque na traição o rapaz vê a amante momentaneamente, sempre com o cabelinho arrumado, né? Cheirosa, legal. Aí acorda no outro dia do lado da esposa, o cabelo dela... Aquela coisa que ela assusta, né? Ela fala, bom dia, amor. Ele... Quem é você, né? Estou assistindo o filme do Alien aqui, né? Ele tem o desafio do dia a dia, né? Da aparência, da luta, dos momentos das pessoas, né? E a gente sabe, né, rapaz, que as mulheres, elas são... O temperamento delas, o humor é sempre muito, assim, linear, né? Sempre igual, né, rapazes? Não é verdade? A gente sabe disso, que não tem fases, não tem oscilação, né? Nunca, nunca, essas coisas... Citar uma coisa dessas na missa ainda, né? As mulheres são sempre iguais, elas sempre estão do mesmo jeito, né? Elas acordam e dormem, assim, com um humor muito parecido, né? Então tem os desafios, mas na traição está sempre ali, tudo muito bonito, tudo fake, falso, né? Mentiroso. É um molecão que não soube crescer. Não tem coragem de honrar o que tem no meio das pernas, né? Desculpa a sinceridade. E o resto também que tem dentro do coração, que é o Espírito Santo, que é melhor, né? Mas fica pulando de galho em galho. Usa a mulher, a esposa, até ela ficar velha e troca por uma de 25 anos mais nova. E acha que está abafando, e acha que é bonito, né? E acredita numa mentira dessa. Fica sem um real na sua conta para você ver a sua beleza, onde vai parar. O músculo que cresce é só o pânceps, né? Não é o bíceps. Mas o cara está se achando, né? Sabe? É preciso ter a coragem de amar. Amar dói. Amar arranca pedaço. Arranca pedaço. E olha, olhando para Pedro e Paulo, nós vemos o exemplo do amor, gente. O amor personificado na doação. O amor personificado na entrega. Por que o padre está de vermelho? Porque Pedro e Paulo foram mártires. Eles deram a vida. E olha só. O Papa São João Paulo II, no dia 25 de agosto de 1982, em uma catequese sobre a teologia do corpo, olha o que ele falou sobre o matrimônio cristão. Cristo manifesta o amor com que amou a igreja, dando-se por ela. Aquele amor é a imagem e, acima de tudo, o modelo do amor que o marido deve manifestar a sua esposa no matrimônio e que a esposa deve manifestar ao seu marido. Quando ambos estão submetidos um ao outro no temor de Cristo. Olha o que São João Paulo II falou na teologia do corpo aqui, na catequese de 25 de agosto de 1982. Que Cristo, a doação de Cristo, a entrega de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz pela igreja é o modelo do que o marido e a esposa devem viver no sacramento do matrimônio. Só que, como eu disse, nós estamos sendo formados cada vez mais, gente, para usar as pessoas, não para amar. Nós estamos sendo formados para pensarmos cada vez na gente somente, no nosso próprio prazer. Sabe? Então, com isso, a gente não vive mais essa doação de Cristo. Como Cristo doou-se pela igreja? Morrendo na cruz. O marido é chamado a doar a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, o sacrifício. A esposa é chamada a doar a sua vida pelo seu marido. E doar a vida significa doar a vida. É celebrar as diferenças, é tolerar as dificuldades, é perdoar. E como é difícil perdoar, né, gente? Certas coisas que você descobre. E é interessante que, depois de um tempo, o marido não esconde mais da mulher as suas fraquezas e ela não esconde mais dele, porque eles não conseguem. Como o marido olha para a mulher, a mulher já sabe o que ele está pensando. Está pensando em me trair, feliz, né? Já sabe do jeito dele olhar. Sabe? Mas como Deus nos chama a viver esse amor que não desiste, sabe? Que dá a vida. Que se doa novamente. E você sabe o que é bonito no sacrifício de Cristo? Certa vez eu ouvi um teólogo alemão falando sobre isso. O bonito no sacrifício de Cristo, que o que deu sentido para a dor de Jesus, é que quando ele estava no alto da cruz, ele pensou em mim. Ele pensou em você. Ele pensou em cada um de nós. Aquilo era o sentido. Eu estou me sacrificando, mas é por aquele filho, aquele padre, aquele fiel, aquela família. E nós somos convidados, filho, filha, a amar como Jesus assim. A amar como Jesus, dando a vida. Pensando no meu sacrifício, eu estou aqui me sacrificando pelos meus filhos, pela minha família. E o padre foi duro aqui falando com os homens, claro, mas com todo o respeito eu falei. Duro também com você, mulher, talvez. Mas é porque Deus te chama a ter a coragem de se sacrificar pela sua família. Se sacrificar assumindo compromisso, tendo filhos, casando, saindo de cima do muro, nesse relacionamento que não vai nem para trás nem para frente. E se ele pede, ele vai te sustentar, ele vai te abençoar, ele vai abrir portas. Mas essa doação como Cristo, ela é exigente. Ela é exigente. E mais, ela precisa ser protagonizada nos moldes daquilo que a segunda leitura falou para nós. A segunda leitura de São Paulo a Timóteo, é uma leitura muito especial, é chamada de Testamento Espiritual de Paulo. O que que Paulo falou? Uma das afirmações mais bonitas de todo o Novo Testamento. Ele disse, olha, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Ou seja, Deus revelava para ele que toda a luta dele pela igreja, as comunidades que ele fundou, as cartas que ele escreveu, tudo isso estava caminhando para um fim e que ele ia sofrer o martírio. Mas o que que São Paulo diz? Três coisas. Combati o bom combate. Completei a minha corrida. Guardei a minha fé. Veja bem, são três verbos importantíssimos para você que quer viver o seu matrimônio com significado, que quer lutar pela sua família, que quer lutar pelo seu casamento, que quer recomeçar, que quer protagonizar o perdão. Você pode repetir depois de mim esses três verbos? Combater. Pode ser mais forte. Combater. Completar. Guardar. Veja bem, vamos entender essas três coisas que Paulo falou. Os três verbos no infinitivo eu coloquei, mas Paulo conjugou na sua pessoa, na primeira pessoa. Combati o bom combate. O que que Paulo estava dizendo? Eu vou morrer, eu sei que o martírio está chegando, mas eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu vou em paz. Eu combati o bom combate. Eu lutei por Jesus, eu não neguei Jesus, eu fui fiel. Quando eu pequei, eu pedi perdão, eu recomecei. Eu vou morrer, mas eu vou deixar um lindo testemunho para gerações. Será que se hoje, filho ou filha, presta atenção, fosse o meu, o seu, o nosso último dia, será que nós poderíamos dizer, combati o bom combate? Será que você poderia dizer, eu combati o bom combate, padre? Eu posso ir, eu tenho combatido o bom combate. E quantos combates não existem no seu matrimônio? É o combate contra você, contra a sua preguiça, contra o seu orgulho, muitas vezes, contra a sua dificuldade de perdoar, contra os defeitos do outro. Contra o outro, não, a gente nunca combate o outro, mas contra os defeitos do outro, contra as tentações, contra esse mundo que vai entrando, querendo desestabilizar a família. Quantos não são os combates? Gente, mas que coisa mais linda. Esses dias eu atendi uma pessoa, que ela me disse o seguinte, padre, é um jovem que estava no seminário, se preparando para ser padre. Ele me disse, meu avô, eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Meu avô, padre, não foi um homem que fez boas escolhas. Ele bebeu muito, ele traía minha avó. Eu, quando criança, vi até ele levando mulher para dentro de casa. Padre, mas a minha avó foi uma mulher fiel, padre. Ela rezou a vida inteira. Ela me levou para a igreja, desde quando eu tinha 4 para 5 anos, eu vou na igreja com a minha avó. E ela foi fiel ao meu avô a vida inteira. Ela foi uma mulher de oração. E eu tinha tudo para ser como meu avô. Mas ambos já morreram, a minha avó já morreu. Mas o testemunho dela continua falando no meu coração. E eu vou me tornar padre por causa do exemplo dessa santa mulher que já está junto com Deus. Olha que coisa linda. Você não tem noção o quanto o seu bom testemunho vai iluminar gerações. Se você combater o bom combate pela sua família, sendo fiel até o fim. Você não tem noção como a sua fidelidade vai iluminar gerações. Quando, às vezes você fala, parece que não tem sentido o que eu estou vivendo. Você com o seu combate pela fé, combate para ser uma boa esposa, uma boa mãe, para não chutar o balde. Porque às vezes dá vontade de chutar o balde na família, dá vontade de desistir de tudo. Talvez você lutando aí contra defeitos recorrentes, quedas recorrentes do seu marido. Mas combate o bom combate da sua esposa, né? Porque isso vai gerar fruto por gerações e gerações e gerações. E o segundo verbo. Completei a carreira. O que quer dizer completei a carreira? Outras traduções dizem assim. Eu terminei a corrida, né? Completei a carreira. Já viu? Às vezes a gente fala, né? Fulano saiu numa carreira, não é assim, né? Ah, menino, sai numa carreira, senão eu te pego. A mãe fala para o menino quando o menino bagunça, né? Ou seja, São Paulo disse, eu completei a corrida. Eu fiz o que eu devia fazer. Eu completei a corrida. Você, esposa, esposo, lute ao máximo. Dê o seu sim, se esforce. Saiba que depois que você casou, o seu compromisso não é só com ela, com ele. É com Deus em primeiro lugar. O sacramento vincula vocês a Deus. Então, complete essa corrida, essa carreira até o fim. Corra até o fim. Custe o que custar. Talvez você chegue no final da corrida estrupiado, arrebentada. Esses dias eu vi a foto da filha de uma amiga minha. A filha dela correu a maratona do Rio de Janeiro. 40 quilômetros, se eu não me engano. E ela foi, no final, a mãe estava esperando com o celular, filmando, né? Como uma boa mãe, a menina chegando. E a menina chorando, né? Aí a mãe falou, nossa filha, você estava chorando de emoção porque completou a prova? Ela falou, não mãe, eu estava chorando de dor. Tudo em mim doía e eu machuquei o tendão aqui da panturrilha. Mas eu queria terminar essa corrida. Eu estava chorando de dor. Ela terminou a corrida, se jogou no chão. Teve que vir os paramédicos ajudá-la. Nem que você acabe a corrida como essa mulher. Mas complete a corrida pela salvação da sua família. Complete a carreira. Pelo seu matrimônio, rezando. Porque você vê no primeiro, primeira leitura. Pedro estava preso por 12 soldados romanos, altamente guardado. Mas a comunidade rezou por ele. E através da oração daquela comunidade. Ele foi liberto pelo anjo daquela cadeia. E veja bem. O terceiro verbo, guardei a fé, tem a ver com isso. O que é guardar a fé? É não parar de rezar. É não parar de buscar a Deus. Pedro e Paulo não estavam prontos, mas eles seguiam a Deus com tudo que eles tinham, que eles podiam, gente. Eles deram o melhor deles. Tem gente que fala assim, ai padre, eu não rezo porque eu tenho filho pequeno. Ai padre, eu não rezo porque meu marido trabalha à noite. Ai padre, eu não rezo porque está difícil. Se você for esperar ter condição, você nunca vai ter a sua vida com Deus. Guarda a fé. Ou seja, faz da fé, da oração uma prioridade na sua vida. Uma prioridade. Quando Deus for a verdadeira prioridade da sua vida, do seu tempo. Tudo vai entrar no seu lugar na sua vida e sua vida vai deixar de ficar de ponta cabeça. Quando Deus for a sua verdadeira prioridade, ele vai dar tudo o que o seu coração deseja. Mas enquanto ele estiver em segundo, terceiro, quinto plano. Não vai acontecer. Então é preciso guardar a fé. Guardar a fé. Gente, as famílias precisam voltar a ser eucarísticas. Famílias que adoram. Crianças que adoram Jesus na Eucaristia. Isso é muito importante. Tem muita gente, ai eu adoro em casa, eu assisto pela televisão. Não, não. Tire um tempo todo dia e vá visitar o Sacrário. Vá estar diante do Santíssimo na sua paróquia. Na igreja aberta, perto da sua casa, do seu trabalho. Filho, se você soubesse o quanto isso te ajuda, impacta na sua vida. Traz bênção para você e para a sua família. Cura o seu casamento. Você não vai conseguir perdoar sozinho. Você não vai conseguir ser um bom esposo, uma boa esposa. Superar esse vício, esse pecado sozinho. Não. Adore Jesus. Que sejam casais eucarísticos. Que vão juntos, que possam ir juntos diante do Santíssimo. E lá permanecer. Que você coloque como prioridade 20 minutos para o seu dia. Para você passar na igreja e ficar diante do Sacrário. Você não tem noção o quanto isso vai gerar em bênção para o seu relacionamento. Quanto isso vai curar a sua comunhão com a sua esposa. Guardar a fé é importantíssimo. Enfim. Três verbos. Três missões. Completar. Aliás, combater. Completar e guardar. Que o Espírito Santo nos ajude, nos impulsione a viver isso. Vamos ficar em pé? Eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas a Pedro e Paulo. Que foram fiéis. Que combateram, completaram e guardaram. E nos deixaram esse legado. Agora é a nossa vez. Levanta os seus braços assim comigo, filho, filha. Você aqui, você em casa. Você vai repetir depois do padre. mas rezando com desejo no coração, na alma. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem me batizar. Vem me batizar. Vem encher meu coração. Vem encher meu coração. Liberta-me Espírito Santo. Liberta-me Espírito Santo. da cegueira espiritual da surdez espiritual venha curar meu coração venha me batizar Espírito Santo eu quero nessa tarde ter um encontro pessoal com Cristo receber a tua unção mas peça com fé, receber a tua unção vem Espírito Santo me desperta para a santidade eu quero ser fiel a Deus eu quero combater o bom combate eu quero completar a carreira eu quero guardar a fé vem Espírito Santo me dá o dom de perdoar me dá o dom de perdoar de celebrar as diferenças de celebrar as diferenças de amar até o fim de amar até o fim liberta-me de toda a preguiça liberta-me de toda a preguiça nos meus relacionamentos nos meus relacionamentos que eu não seja acomodado que eu não seja acomodado que eu não seja preguiçoso que eu não seja preguiçoso e mesmo nas situações difíceis e mesmo nas situações difíceis que eu escolha o melhor que eu escolha o melhor que eu me abra a vontade